Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É, e você pensou que não ia ter mais um vídeo hoje? Vai ter mais um vídeo hoje, porque a gente vai assistir ao trailer novo do Homem-Aranha, né? Até o meu editor mandou aí no meu WhatsApp, falando Não, é isso, tal, então já baixei logo pra poder assistir com vocês, beleza? Teve muita gente também aí nos comentários falando que saiu. Então, mano, eu vou assistir com vocês, cara, finalmente, hein? Finalmente saiu. Agora bora ver o que nos aguarda, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreveu no canal, assista o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Reiteza poderosa, Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Titi Stark deve estar com o homem, né? Pô, meu garoto, meu garoto vai fazer mais um filme. Ô, caraca, ele tá meio zoado aqui. Meu garoto vai fazer mais um filme, né? Porra, ele... Sem enrolação e sem demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uai. Alexandre Maria. Ah, olha, 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 olha. Uh! Ah, essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhês macho de hipnotizar as fêmeas. Ah, fala sério. Sim, meu Lorde Aranha. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. É, mano. O bagulho vai ficar doido agora pro Homem-Aranha. Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Caramba, que merda. Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder. Caraca, psicológico, esse mulher deve estar como? Só pra constar, eu nunca quis mentir pra você. Mas como contar pra alguém que você é o Homem-Aranha. Agora todo mundo sabe. Mas o problema não sou eu. Tem muita gente se machucando. Agora eu tô pensando em como eu vou resolver isso. Ah. Então, Peter. Aqui devo o prazer. Ah, o doutor Trenho, ó. Caramba, ele tava com uma roupa preta, peraí. É isso mesmo? Parece que ele tá com aquela roupa do simbiótico, mas não é, né? É isso que eu tô falando da roupa dela. Estranho, não use esse feitiço. É perigoso demais. Não, peraí, peraí. Eu rompei o diabo lá, menino. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Estranho, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. Hum. Hum. Outro zoeiro. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Caramba, e todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MJ vai esquecer tudo que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned, ele é meu melhor amigo. E a tia May devia saber. Para de falar. Ixi. Ixi, tá aqui o que houve, mano? O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. Caraca, mano. Opa, ele falou multiverso. Ele falou multiverso. Espera aí. O multiverso é o conceito amplo. E é assustador, como sabemos pouco sobre ele. Multiverso. Ui. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. E olha. Espera aí. Esse daí será que é o Harry? Cuidado. O que você deseja, Parker? Qual, qual duende? Ai, meu Deus do céu. Ai. Opa. Caraca, bicho. O cara, mano. Aquele... Mano. Aquele... Agora está aparecendo o Hugo Octavius, que era do Homem-Aranha também, do Tobey Maguire. Ai, meu Deus do céu. E ele vem e fala em alguma parte ali do vídeo sobre multiverso. É que todas as peças estão se encaixando para todos os Homens-Aranhas virem e aparecer. E finalmente apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Mano. Caraca. Esse eu vou querer ver no cinema, meu irmão. Esse eu vou deixar meu filho e meu filho em casa para poder ir para o cinema sozinho para poder assistir o filme. Caralho. Vou dar um de paz desnaturado. Nessa hora eu vou ter que ser um paz desnaturado. É, tá bom. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o meu react. Bora ver esse filme aí quando lançar, né? Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Se realmente vai ter o tal do multiverso. A gente já está vendo aí algumas peças se encaixando de outros Homens-Aranha. Pô, ia ser legal também se aparecesse algum outro vilão também que fosse do Andrew Garfield. Aí está confirmado que os três iam aparecer. Ia ser muito bravo, Domano. Bota nos comentários o que vocês acham, beleza? Com certeza. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho, que estão aí me acompanhando já tem tempo. Muito obrigado. E é claro, a você que é inscrito no canal, que embora não seja membro no canal, mas você tenha deixado seus likes, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. E é claro, você também quer uma companhia na Twitch e é inscrito lá também. Obrigadão, mano. Muito obrigado a todos, só guardem mais vídeos. Até a próxima e valeu-a... Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre e Maria. Obrigada. E aí